Suyane Pessoa, irmã de Neymar, Rafaela Santos, revelou que já se relacionou com outra mulher? É isso mesmo, dessa vez, minha gente, ela foi a convidada do podcast aí, né, do Lucas Guimarães e a... Camilão. A Camila Delourdes, né? E aí, nas entrevistas... Louris. Louris, isso. E aí, na entrevista polêmica que ela deu lá, claro que ela falou muito do irmão do Neymar, falou, inclusive, do Cruzeiro, né, que vai ter agora com o Neymar. Quase pauta única, né? Quase pauta única, tipo isso, né? O assunto da Rafaela é sempre o irmão. Só que, teve um momentinho nessa entrevista que chamou muito a atenção dos apresentadores e também da internet, quando esse momento caiu na rede, que é o momento de intimidade, que, segundo o Lucas Guimarães, diz que é o momento mais aguardado do podcast, das entrevistas, porque é onde os entrevistados que estão lá se desconstroem e tiram aquela imagem que o público tem. E aí, ela foi questionada se ela já teve um relacionamento com mulher. Ela brincou no início, né? Não quis contar muito. Ficou, ah, será que meu pai ainda me vê nas redes sociais? Vou ver se eu estou bloqueada aqui do meu pai e tudo. Mas aí, depois de muito enrolar, de ficar meio tímida com a situação, ela respondeu um sim. Bem, bem assim, tímido, digamos assim, né? Ela fez sim. E, percebendo o constrangimento da entrevistada, a Camila acabou encerrando a entrevista, daquele momentinho ali, intimidade, disse, não amiga, tá bom, basta, a gente já está satisfeito com esse teu sim. O Lucas ainda quis puxar mais uma coisinha ali, mas acabou também aceitando só o sim da Rafaela e partiram para outras pautas, né? Então, tá aí. Irmã de Neymar já teve sim relacionamento com outra mulher, revelado aí pela primeira vez. De uma forma tímida, mas revelado, né? Ela contou essa história como se fosse assim, fosse parar a internet, né? De contando, do jeito que ela contou. Eu estou assim, perplexa até agora. E aí, ainda inclusive, né? Todo mundo começou a questionar quem seria essa pessoa que ela teria ficado. E ela disse, olha, eu sei que vocês querem muito saber quem é essa pessoa, mas vai ficar só no sim mesmo e pronto, tá? E passaram para a pauta principal, que é o Neymar, né? Inclusive, nessa mesma entrevista do podcast da Camila com o Lucas, ela falou e deu carta branca para a Bruna Marquezine, viu? Ela disse que, olha, para mim está tudo certo, eu não tenho nada contra. Se algum dia meu irmão queira voltar com a Marquezine, estava tudo certo, adoro ela. Amei o tempo que a gente passou juntas ali, entre a família e tudo. E foi carta verde, viu? Tudo certo, ela não tem nada contra a Bruna. Agora, ele preferiu outra Bruna, né? Que é a cópia, né? Que é a cópia. Mas eu acho triste porque a Rafaela, ela também tem a sua história. Infelizmente, em entrevistas, a pauta principal sempre é o irmão. E tudo que ramifica a vida dele, mas... Gente, mas porque assim, ela é empresária, né? Mas ela não, tipo assim, ela não é uma pessoa muito atuante em rede social, nem nada. Ela é a irmã do Neymar e pronto. E quando ela posta a foto, só um monte de foto fake, né? É, entendeu? Então, assim, não tem outro assunto. Não tem como fugir disso, né? Infelizmente, é isso, né? Menina, se eu fosse irmã do Neymar, eu me incomodava zero de estar falando só dele, viu? Zero. 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 Zero.